Olha, agora a gente fala de um assalto. É, eu tô pensando o seguinte, não vai demorar, a polícia vai catar essa dupla aí, né? É porque as imagens... Você tem a imagem aí, Bebiano? Não, as imagens são claras, dá pra identificar. Olha lá, espia! Olha a hora que tá acontecendo isso. Nós távamos no ar aqui, Bebiano! Meio... É, nós acabamos no primeiro bloco aqui, né? Jesus com a gente, bençoando nós. Balanjo Geral só crescendo. Graças a Deus, Roberto Tomaz aí, Thaís substituindo o Felipe, tudo em ordem. Malino do lado de lá, o Abraão preparando. Nós tava tudo certinho aqui, nós fazendo o caminho certinho, caminho sofrido, né? Que ser honesto, no Brasil é sofrimento. Olha lá, o outro aprontando. Mas as imagens são boas, tá? É, olha lá. Na loja de roupa, no Vila Abrete, sem Valadares. Dois homens, olha lá, um momento, ó. Eles invadiram o local. Olha só. E não tem piedade, né? Não tem piedade, né? É. Ele cata o... Ah, a moça escondeu o celular, não foi? É, mas ele viu, olha lá, ó. Que maldade, né? Volta a imagem. Olha lá, Bebiano. Volta a imagem. Quando ele chega. A moça vê rapidinho, ó. E esconde o celular debaixo das peças de roupa, mas ele enxergou, né? Olha lá, ó. Ó, 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 ó. Espia. Olha ele lá, ó. Vai entrar, vai entrar. Olha lá, menina, ó. Ó, vou guardar meu celular aqui. Ó, puxou. Ó, deixa eu esconder esse celular aqui. Ó, não, no bolso não. Vou guardar aqui debaixo. Olha lá, ó. Como é que ele enxergou isso? Olha lá. Me dá o celular que você colocou aqui. Eu vou te contar. O repórter Lucas Alves vai contar detalhes do caso. Lucas, Lucas, atualiza pra mim. Eu falei aqui, Lucas. Eu banquei que a polícia prendeu isso. Mas se não prendeu, vai prender, viu, Lucas? Porque as imagens são boas. Boa tarde. Foram minutos de muita atenção vivido pelas funcionárias. Nico, boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. Se não prendeu, vai prender, porque as imagens são bem nítidas. Por isso que a gente destaca aqui também, Nico, a importância das câmeras de segurança. E dá pra ver todo o trabalho dos criminosos dentro da loja. Essa loja que fica na rua Moreira Salles, aqui no bairro Vila Bretas, bem próximo da TV, em Governador Valadares. A ação criminosa foi registrada. Primeiro, a gente consegue ver nas imagens que um dos bandidos, ele entra no estabelecimento e ele conversa com uma das funcionárias, dando conta de que estava procurando um short para a namorada dele. Isso conforme o boletim de ocorrência, Nico. Logo em seguida, outro criminoso entra, já anuncia o assalto, mostra que está armado, segura e empurra uma funcionária que estava na porta. A outra funcionária tenta, como você disse, esconder o celular, mas de alguma forma, algo que parece ter sido premeditado, bem avaliado por eles, ele encontra este celular que parece ser de uso pessoal da funcionária e consegue roubá-lo, né? Depois disso, os criminosos, eles dentro da loja procuram em gavetas, provavelmente algo de valor e dinheiro, mas roubam somente três celulares. Eles fogem em direção à Avenida JK. Agora a polícia tem esse trabalho de identificar, e talvez até com facilidade, por causa das câmeras de monitoramento, os dois criminosos, Nico. É, eu estou vendo aqui, Lucas. É, obrigado pela informação. Deixa a imagem aí, Bebiano. O Lucas falou certinho. As imagens são boas que a gente fala, no sentido de ter condição de serem analisadas, né? Periciadas. Agora, vocês notaram uma coisa, você de casa, não sei, equipe aqui? Olha como que a turma está toda arrumadinha, ó. Não tem ninguém com aquele protótipo, porque antigamente, pelo menos, eu sou da favela. Aí meu pai e minha mãe falavam assim, não vai lá para o centro da cidade procurar emprego de chinelo e bermuda não, rapaz. O que era a certeza de tomar um tapa para a orelha fora. E antigamente, aquelas veraneias, aquelas barcas. Isso é da época do Tomás, o Lucas está balançando a cabeça ali, mas não lembra disso não. Hoje vocês estão na época gourmet. Nós somos da época raiz. Na época que os polícias tinham a mão do tamanho do pandeiro. E pranchava na orelha da gente. Isso é pivete, que está de bermuda e chinelo. Cansei de ver isso. Eu tenho até dificuldade, às vezes, de sair de casa de bermuda. De tanto que a minha mente tem meu pai me ensinando isso. Aí, antigamente, tinha esse protótipo, né? De quem está de chinelo, quem está de boné. E não tem isso não, gente. Quem está acabando com o nosso país está de terno e gravata. Essa é que é a verdade. Está de toga nos tribunais. E tem gente também que está de bermuda. Porque o problema não é vestimento, é o caráter. Olha lá, vestido como se fosse um trabalhador. E o outro, inclusive, está com a camisa que identifica uma empresa. Provavelmente nem trabalha lá. Por isso que, de vez em quando, tem notícia aí. É, furtaram... É... É... Como é que fala? Uniforme do Correio. Por isso que as empresas, Lucas... O Lucas já está aqui ainda. Por isso que as empresas... Quando você pede para sair, Lucas... Primeira coisa. Você tem que pegar o termo que você assinou, que você recebeu o uniforme. Você tem que devolver o uniforme. E o crachá é cortado, picotado. Exatamente por isso. Mas, mesmo assim, o sujeito vai lá e manda fazer, né? O mal feito, né? Obrigado, Lucas. Daqui a pouco está noticiando aí. Da prisão deles. Sai bagunçando tudo, olha lá. Olha lá. Arrumadinho lá. Estou armado, não sei o quê. E por baixo um bermudão, né? Por baixo um bermudão.